Sou o Adriano, sou também médico radiologista, e hoje aqui em nome da IES, da coordenação da IES, professor Abaeté, professor Gustavo Simões e todos os nossos colegas que contribuem com essa nossa jornada aí no ensino. E, bom, agradecer a todos a presença e passo a palavra para o professor Henrique para iniciar nossa maratona. Obrigado, Adriano. Boa noite a todo mundo aí. Vamos começar uma jornada de conhecimento focada em abdome, pelve, que é a minha área, onde eu comecei a me interessar mesmo entre o R2 e o R3. No R3 eu gostava muito da parte de abdome e pelve, tórax também que eu faço, mas sempre ficava com o pé atrás um pouco por conta de volume de exame. A parte do corpo sempre foi, tinha muito menos volume de ressonância, principalmente de abdome e pelve, enquanto a gente via os colegas da Neuro e do Músculo baixando pilha de 20, 30 exames. Num período, o pessoal do corpo ficava com 5, ressonância, quando tinha muito era 10, e essa parte de mercado me incomodou um pouco. Mas, à medida que eu fui conversando com alguns colegas, o Abaité é um colega de residência meu também, a gente fez residência junto, o que importava realmente é a questão da especialização. Quanto mais especializado, mais aprofundado no conhecimento, você tem um mercado muito bom. E se for em qualquer cidade que tem mais volume de exame, que tem algum centro oncológico, que tem um hospital terciário, por exemplo, a demanda do corpo vai ser grande. E ela está cada dia maior, muito por conta da oncologia. A oncologia está em uma área muito avançada, com tratamentos muito dedicados para cada doença, e ela necessita do radiologista, o radiologista do corpo. E o intuito dessa Maratona Faixa Preta é passar alguns tópicos, e hoje a gente vai passar primeiro de como a gente vai conseguir montar um protocolo de ressonância de medicina interna. Para que serve aquele monte de sequência? Quem está aí assistindo e ainda não tem muito traquejo com ressonância de abdômen, perde um pouco na hora que lauda um ressonância de músculo, que tem lá as suas 4 sequências de ombro, 4, 5 sequências, e vai para o ressonância de abdômen e tem 10 sequências. Então, às vezes, no começo fica meio perdido. O intuito dessa aula é fazer uma introdução de como funciona a ressonância, de como a gente consegue montar os protocolos, por que cada sequência se encaixa nesse protocolo de abdômen e pelve. Eu sou radiologista aqui em Londrina, já estou aqui já faz quase 8 anos, e atualmente eu coordeno a clínica do Ultramed, que é do grupo Medvia, um dos grupos aqui do Rio Grande do Sul, do Estado do Sul, o maior grupo de medicina do Sul do país. E eu vou começar com uma brincadeirinha aqui, que é o seguinte, lanches do Subway e os exames de ressonância. O que existe em comum entre essas duas coisas? Quem nunca foi no Subway? Chegou na lanchonete do Subway e tinha essas opções. Você podia escolher um lanche pronto, você podia montar seu próprio lanche. E o que isso tem a ver com ressonância? O que tem em comum? Tem em comum que tanto o lanche do Subway e um exame de ressonância tem que ser bem montado para ser bom. Não adianta você colocar só carne, por exemplo, no lanche do Subway, que ele não vai ficar bom. Se você esquecer do molho, você vai ficar com o lanche seco. Se você não souber montar um ingrediente, um lanche muito bom, você vai ter que pedir o que já vem pronto. Então você pode montar seu lanche, ou você pode escolher os lances prontos. Agora, essa hora da noite, já dá até fome vendo esses lances. Então você pode escolher um carne supreme, um BMT, isso já tem ponto. E na ressonância também, na parte do corpo. Existem protocolos já definidos com as suas sequências. Existem outras sequências que você pode acrescentar, pode retirar. Mas, de toda forma, esse exame tem que ser robusto, o suficiente para dar o diagnóstico. E não pode ser longo o bastante, para o paciente não conseguir ficar na sala, ou então ser um exame que é muito caro para a clínica. Então você tem a opção de chegar aqui e for escolhendo, eu quero um STIR, uma difusão, um T1, um outfase, um T2. Ou então você pode pegar um lanche pronto. Um protocolo abdão-sferiorotina, um pélvio endometriose, uma próstata, pélvio rotina ou uma colângio ressonância. Para a gente conseguir montar esses protocolos, a gente tem que saber conhecer um pouquinho o básico do básico de física de ressonância. Quem estiver com o celular, quiser fazer o escaneamento, vai aparecer um resuminho que eu fiz, bem básico, de física da ressonância. Fazendo como funciona a ressonância, o que é o T1, o que é o T2, para que servem essas sequências, como funciona a ressonância em si, a física da ressonância. E a característica principal da ressonância, o próprio nome de ressonância nuclear magnética. Ela é a capacidade de energizar o próton. E esse próton, depois que ele vai retornar ao seu estado natural, ele libera um sinal, libera energia. E essa energia é o sinal captado pela bobina, que vai converter a imagem. E qual próton é utilizado? Você pode usar ressonância com qualquer próton. Você pode usar qualquer próton, de qualquer substância, para fazer um exame de ressonância. Mas, no nosso corpo humano, o que a gente tem mais é o hidrogênio. Porque é o próton que é o mais abundante do corpo humano. Então, como ele é composto de apenas um próton e um elétron, ele é como se fosse um pequeno ímã. Então, quando você joga um campo magnético nele, ele vai ficar orientado em relação ao campo magnético. Normalmente, os prótons giram em uma frequência específica, que se chama frequência de Larmor. E essas duas moléculas explicam para nós por que a gente utiliza o hidrogênio. A molécula de gordura, a maior parte é hidrogênio, e a molécula de água também. E são essas duas substâncias que a gente tem em maior quantidade no nosso corpo. Água, em torno de 60%. Gordura, dependendo da pessoa, pode ter 10%, 15%, 20%, 30%. Mas são as duas moléculas que têm maior quantidade de hidrogênio. Então, são elas que são mais excitáveis pela ressonância. De uma maneira mais geral, a ressonância tem três componentes. O campo magnético, que serve para quê? Serve para alinhar e magnetizar os prótons. Tem o pulso da radiofrequência, que vai distorcer a rotação e o alinhamento dos prótons. Vai energizar os prótons, a gente chama de excitação. E a bobina. E a bobina vai fazer o quê? Ela vai captar o sinal emitido pelos prótons durante a relaxação. O que é relaxação? É o retorno dos vetores dos prótons para o estado de magnetização longitudinal. Um esquema bem básico é esse. Os prótons estão de uma maneira desordenada no nosso corpo. Quando a gente entra em um campo magnético potente, os prótons vão se alinhar ao campo magnético, que é chamado de B0. B0 é o campo magnético da máquina. Então, estão todos alinhadinhos. Alguns estão alinhados com o vetor em direção ao campo, outros contra o campo. Mas a somatória dos vetores vai ser chamada de magnetização longitudinal. É o eixo Z. Se vocês lembrarem, a gente tem três eixos. O Z, o X e o Y. São ortogonais entre si. E aí, o vetor de magnetização longitudinal, os prótons estão todos excitados. Vem um pulso de radiofrequência, e esse pulso é na mesma frequência da frequência de Larmann, com o intuito de fazer ressonância, ou seja, os prótons vão ressoar, e à medida que eles vão ressoar, eles vão começar a girar, o que a gente chama de precessão. Até eles começarem a adquirir energia e todos caírem para o eixo X, que a gente chama de magnetização transversal. Eles estão excitados nesse momento. E aí, a hora que eles voltarem ao estado anotural, vai ocorrer a relaxação. A relaxação longitudinal, que é a relaxação T1, e a relaxação transversal, porque os prótons vão estar girando nesse sentido. E aí, à medida que eles vão voltando ao estado normal, eles estão fazendo a relaxação transversal, que é o tempo T2. Então, basicamente, ressonância, a gente faz um conjunto de sequências que vai gerar diferentes intensidades de sinais para cada tecido. Para a gente tirar a informação de qualquer doença através da ressonância, a gente tem que conhecer qual é essa intensidade de sinal do tecido. tanto em condições benignas quanto em condições malignas. Um exemplo, a gente tem que saber qual é o sinal da gordura na ponderação T1 e T2. A gente tem que saber qual é o sinal normal do fígado na ponderação T1 e T2, por exemplo, para a gente conhecer o que é a patologia. E a principal vantagem da ressonância em relação aos outros métodos é essa capacidade de gerar a imagem com altíssimo nível de contraste entre os tecidos. por conta dessa capacidade de interpretar o sinal de cada tecido de uma maneira diferente. E o que determina esse contraste na ressonância? Como que a gente pode alterar? Através dessas três características que o tecido tem. Que é a densidade de prótons, que é o número de giros excitáveis por unidade e volume, ou seja, quanto mais prótons tem naquele volume de imagem, mais sinal pode ser extraído. E existe uma sequência que é a sequência de densidade de prótons. Ela não é usada na parte do corpo, ela é usada mais na parte do músculo. Outra característica é o tempo T1, que eu já falei, que é o tempo para os spins. O vetor de magnização transversal excitado se recuperar e ficar disponível para a próxima excitação. Então é o tempo T1. As imagens que o contraste é determinado pelo T1, a gente chama de imagem esponderada em T1. E o tempo T2, que é o tempo, a rapidez com que o brilho desaparece após a excitação. É o relaxação transversal. Então imagens que o contraste é determinado pelo tempo T2, a gente chama de imagem esponderada em T2. Então, a densidade de prótons, tempo T1 e T2, são características intrínsecas do tecido. Então cada tecido tem o seu tempo. E aí, dependendo de qual desses parâmetros a gente quer enfatizar na nossa imagem, as imagens resultantes vão ter os contrastes diferentes no tecido. Então se a gente quer fazer uma imagem que a gordura fique brilhante, a gente tem que fazer uma sequência em que o tempo daquela gordura seja o tempo da sequência. E aí a combinação dessas sequências faz a caracterização dos tecidos. E é isso que a gente tem, essa tabelinha que todo mundo já viu em vários livros de ressonância mostrando o que cada tecido tem de sinal. Por exemplo, a gordura é brilhante em T1 e T2, o líquido aquoso é brilhante no T2 e escuro no T1 e por aí vai. A inflamação normalmente tem o hipossinal T1 e o hipossinal T2. O tumor normalmente é hipossinal T1 e hipossinal T2, mas eu coloquei as teorias porque depende de tumor, depende da constituição do tumor. E por aí vai até músculo, normalmente é hipossinal T1 e T2. O sangue, dependendo da fase, varia o sinal T1 e T2. E o ar, que não tem sinal, porque basicamente não tem hidrogênio. Então, para a gente ter, além dessas ponderações T1 e T2 e outras ponderações que a gente faz junto, a gente tem que ter uma qualidade de imagem boa da ressonância, que ela é medida através da relação sinal-ruído. Quanto maior a relação sinal-ruído, a gente tem menos influência de fatores que degradam a imagem, ou seja, uma imagem fica menos granulada. E a gente tem uma lista de fatores que afetam a relação sinal-ruído. A intensidade do campo magnético, quanto maior o campo magnético, maior a relação sinal-ruído, ou seja, uma máquina de 3-tesla, ela tem mais sinal-ruído que uma máquina de 1,5-tesla. Por isso que muitos argumentos, principalmente na parte de músculo e neuro, que argumento não, e é já válido isso, que a ressonância de 3-tesla, ela tem maior acurado diagnóstico que não 1,5. A bobina também, quanto menor a bobina, maior o sinal-ruído. Então, bobinas de superfície, bobinas de dedo, tem maior sinal-ruído. Em comparação, a bobina do magnético, que a gente chama de bori, é a bobina que tem menor relação sinal-ruído. O FOV, ou seja, o campo de visão, também é um fator que influencia na relação sinal-ruído. Quanto maior o FOV, maior a relação sinal-ruído. E a espessura de corte, quanto mais espesso, maior o sinal-ruído. Então, se a gente fizer sequências muito finas, a gente perde um pouco a relação sinal-ruído e pode perder um pouco de contraste. e o NEX, que a gente chama de número de excitações. Quanto maior o NEX, maior o sinal-ruído. E esse é um dos parâmetros que aumenta mais o tempo de aquisição. A gente pode fazer exames com um contraste excepcional, mas fica muito demorado e a demora é um fator ruim para o paciente, principalmente pacientes que estão fazendo exame de corpo, por conta de respiração, movimento do abdômen, movimento peristáutico. Tempo de repetição. Quanto maior o TR, maior o sinal-ruído. Quanto maior o TE, menor o sinal-ruído. Então, a gente quer sequências com muito, uma relação sinal-ruído muito boa, ou seja, com muito contraste, a gente faz sequências com TR alto. Vamos falar um pouquinho das principais sequências de ressonância magnética que a gente usa na parte de medicina interna. A gente não vai falar de sequências que são usadas no crânio, específicas do crânio, específicas do músculo. Vamos focar só na parte de abdômen e pélvica. E os exames de ressonância de abdômen e pélvica devem fornecer, em geral, imagem detalhada da anatomia. A gente usa muito a avaliação anatômica dos órgãos. Por isso que quem faz medicina interna normalmente ele tem que ser bom de anatomia na parte da tomografia antes de ser bom na parte da ressonância. Porque eles são processos que se complementam. A gente precisa ter alta resolução de contraste tessidual e aquisições pós-contraste também, principalmente para avaliação de lesões focais no fígado, no braço, no rim. A dinâmica de contraste é muito importante para o abdômen, para os exames de medicina interna, do contrário de músculo, que basicamente o contraste é basicamente para ver inflamação ou se é um tumor ou não. Não tem essa... A gente não usa fases dinâmicas de contraste em outros protocolos, apenas no protocolo de medicina interna. Quais são os fatores que dificultam a realização desses exames para medicina interna? O principal deles que eu acho é a respiração. Diferentemente do exame de músculo neuro, no abdômen, na pelve, a gente tem o fator respiração que atrapalha o movimento respiratório. Além disso, o movimento peristáltico também influencia negativamente. O campo de varredura, a gente pega pacientes grandes que têm, às vezes, 50 centímetros de abdômen, para a gente pegar o campo, diferentemente de o ombro, que é 20 centímetros. Então, o campo de varredura também dificulta, porque a gente tem de sequências mais demoradas e isso tudo vai influenciar no tempo de exame. Além disso, a gente tem mais sequências do que nos exames de músculo e neuro, então o tempo também aumenta mais ainda. E atualmente, tempo em ressonância é custo. As máquinas, elas têm que ganhar dinheiro através do volume de exames, já que os valores dos exames estão cada vez mais baixos. Então, a nossa importância como médico radiologista da parte da medicina interna é maior ainda para uma clínica que depende, que tem um volume muito grande de exames, que a gente tem que otimizar os exames para os pacientes fazerem exames mais rápidos e assim a gente consegue fazer mais exames por dia. Quais são as principais sequências de ressonância? Vamos lembrar do subway. Quais são os ingredientes de montagem do sanduíche? A gente tem muitos, muitos ingredientes. T2, T2 estrela, T2 pode ser de alta resolução, T2 volumétrico. A gente tem as sequências com saturação de gordura, Steer, Spear, Spear. A gente tem sequências de colângio, de uro, ressonância. A gente tem sequência T1, T1 Fap7, Outphase, Lava, Thrive, Dixon, Vibe. Todas essas nomenclaturas que variam de máquina para máquina. Então, é importante conhecer os nomes comerciais que eles utilizam em algumas máquinas para a gente saber quando a gente está vendo uma imagem ou quando a gente está laudando em uma clínica e um biomédico técnico vem pedir algum auxílio para a gente. Difusão. E, além disso, a gente tem os planos de aquisição. Planos de aquisição axial, sagital, coronal. Então, a gente vai montar todo aquele lanche, fazer um lanche bem feito para que a gente consiga extrair a melhor informação possível utilizando o menos tempo possível para não sobrecarregar o nosso paciente também. Um exemplo, a gente pegou todos os ingredientes para montar uma sequência de ressonância de abdômen com o colângio. Você vê que a gente tem aqui 12 sequências de ressonância do abdômen superior. Falar um pouquinho de cada sequência para a gente entender um pouco qual é a utilidade de cada sequência no abdômen. Começar com a T2. T2 é a sequência chave de qualquer exame de abdômen e pélv. Por quê? Porque ela tem a sequência que tem a maior anatomia e tem uma maior resolução de contraste. Por conta do quê? Por conta do hipersinal da gordura, que a gente tem gordura tanto na tela subcutânea quanto a gordura do mesentério, entremeada nos órgãos. Ou seja, a maioria dos nossos órgãos tem hipersinal T2. Então, esse contraste entre a gordura e os órgãos é um fator que auxilia muito o médico a fazer diagnóstico utilizando a sequência T2. Ela tem um alto TR e um alto TR. Então, normalmente, a gente faz sequência com TR alto, pelo menos 80, TR às vezes entre 80 e 160. Por conta disso, a sequência fica, a sequência T2 é a sequência mais demorada do nosso protocolo. Então, é a sequência principal e a mais demorada. Então, a gente tem que ter muito, uma colaboração muito boa do nosso paciente para fazer as apneias. Ou, se esses pacientes não conseguem fazer apneia, a gente vai fazer sequência com trigger respiratório. A gente faz pelo menos dois planos ortogonais, normalmente no abdômen. A gente usa só dois, o coronal e o axial, enquanto na pélvica a gente costuma fazer em três planos, o sagital, o coronal e o axial. Como opcional, a gente tem os T2 de alta resolução, que tem menor espessura de corte, um fove menor. A gente tem uma anatomia mais detalhada, que a gente usa muito para ressonância de endometriose, para próstata e as sequências e para estagiamento do humor retal, que também pode ser substituído por sequências volumétricas. Para quem tem pouco conhecimento ou pouco, às vezes tem dificuldade ainda de reconhecer as sequências na hora que está vendo um artigo, na hora que está vendo um exame, a gente sempre utiliza o líquido. O líquido é o líquido aquoso, ele é hipossinal T1 e hipossinal T2. E em todos os cortes axiais do abdômen e da pélvica, principalmente do abdômen, a gente tem líquor da medula. Então, às vezes tem gente, principalmente alguns residentes da clínica, às vezes estão começando a ver ressonância, os R1, R2, até o R3 estão começando a ver. Eles, às vezes, olham essa sequência e dizem, será que é um T2, é um T1? Então, olhem para o sinal em volta da medula. Está brilhando? É T2. Não está brilhando, está escuro? É T1. Então, uma sequência T2 você pode olhar por isso. Você pode olhar líquido do estômago, líquido da vesícula e líquido da bexiga também. Bom, outra sequência que a gente utiliza bastante é o T2-FET7. Quando a gente faz a supressão do sinal da gordura, a gente quer enfatizar o sinal do líquido, porque tanto a gordura quanto o líquido tem hipersinal T2. Se a gente tira o sinal da gordura, a gente fica com o hipersinal do líquido. E a supressão de gordura, ela aumenta mais ainda o tempo de aquisição, o T2-FET7. Ele é muito utilizado para músculo, porque o paciente fica imóvel lá. Mas no abdômen a gente tem movimento respiratório. Então, a gente tem mais artefatos usando o T2-FET7. Qual que é a solução? a gente vai fazer aquisições que eu chamo de T2-like. São sequências parecidas com o T2-FET7, mas que são bem mais rápidas. Principalmente o STIR e o SPER. Aqui é um exemplo. Ficou na dúvida que sequência é essa. Olha o líquido da medula, está brilhando, é T2. E a gordura está preta, T2-FET7. Aqui, nesse caso, é um SPER. E ele identifica muito bem pequenas lesões que tem hipersinal T2. Outra sequência T2, que basicamente essa é praticamente só utilizada pela medulação interna, principalmente para a parte do abdômen, é a T2-ST, a gente chama T2-multi-eco, que é uma sequência muito útil para detectar calcificações ou depósitos de ferro, produtos de degradação da hemoglobina. A gente utiliza protocolos com múltiplos tempos de eco, começando desde um tempo de eco de um milissegundo e vai subindo proporcionalmente os tempos de eco para a gente quantificar o ferro hepático. Depois eu vou falar mais para frente por que faz isso, por que a gente utiliza múltiplos tempos de eco para quantificar ferro, por que o ferro, por que aumentando o eco a gente fica mais fácil de detectar ferro. A outra sequência que a gente utiliza bastante é colante-resonância e a ouro-resonância. Basicamente, são sequências T2, mas que são fortemente ponderadas em T2. Quando a gente fala fortemente ponderadas em T2 é que o intuito da sequência é de tirar todo o sinal T1. Porque quando você faz uma sequência, os tecidos, como eu menciono anteriormente, eles têm sinal T1 e têm sinal T2. Só que quando você quer enfatizar um sinal, você aumenta, por exemplo, o tempo de TR e T para suprimir, deixar só o sinal T2 e perder um pouco o sinal T1. E aí, com a colange, você faz um TR e T muito longos que praticamente vai só pegar sinal do líquido que está parado. E qual é o líquido estacionário que nós temos? Bile e urina. Porque o sangue é um líquido, mas ele não é um líquido estacionário, ele é um líquido em movimento. Então, a gente não vai conseguir adquirir o sinal do líquido em movimento. e a gente também pode fazer aquisições volumétricas que aí tem um tempo de aquisição demorado podendo gerar artefatos ou então sequências radiais que a gente chama. Já o tempo, a sequência T1, desculpa, tem uma capacidade de detalhamento muito boa também, mas um pouco menor que o T2 e a gente utiliza na ressonância de cor, principalmente o T1 que a gente é com em out phase, que é a sequência em fase e fora de fase. a gente utiliza a sequência porque existe um efeito chamado chemical shift que ele ajuda a gente a detectar a gordura intracelular, ou seja, gordura microscópica, que é diferente da gordura macroscópica, que a gente chama, que é a gordura do adipócito. Então, a gordura microscópica tem o efeito do chemical shift que auxilia na detecção de gordura, principalmente do fígado. E também esse mesmo efeito, a mesma sequência que a gente é em out phase, ela também tem um efeito de susjetibilidade magnética que vai conseguir detectar material ferromagnético e ar. O que é esse efeito chemical shift? Apesar da água e da gordura ter quantidade bastante hidrogênio, o movimento de precessão deles, dos prótons de hidrogênio, não é completamente igualzinho, no mesmo tempo da molécula de água e gordura. Eles fazem o movimento de precessão em um tempo um pouco diferente um dos outros. E aí, quando você regula os tempos de eco, você consegue pegar uma hora em que os vetores da água e da gordura estão completamente fora de fase e em outro momento que eles estão completamente em fase. Então, é assim que funciona. A gente tem o vetor da água e da gordura, de repente começa a fazer a precessão e isso são valores para uma máquina de 1,5 tesla. Quando a gente tem um tempo de eco de 2,2 milissegundos, a gente está com os dois vetores em oposição, que a gente chama de sequência fora de fase. E vetores em oposição, como a gente sabe da época da matemática, eles tendem a se anular. Ainda mais se eles forem com o mesmo, se eles estiverem o mesmo tamanho, eles vão se anular. Então, sequência fora de fase, a gente tem quatro moléculas de água e quatro moléculas de gordura. O vetor é o mesmo tamanho. O que acontece? Anula o sinal, fica preto. E, na hora que chega 4,4, os vetores estão alinhados novamente. Vetores alinhados na mesma direção, eles se somam. Então, 4 com 4 fica brilhante somando. Então, isso é o mecanismo do chemical shift. Fora de fase, o vetor de água e gordura se anula, são contrários. em fase, os vetores estão direcionados, estão na mesma direção. Qual que é o efeito disso também para o ferro? O ferro é como se fosse o oposto. O ferro é uma molécula que encurta o tempo de eco muito rápido. Então, quanto maior o tempo de eco, mais rápido essa molécula vai encurtar o tempo. Quanto mais curto ele fica, menos sinal ele emite. Então, quanto maior o tempo de eco, acontece o inverso, fica mais escuro aquela região onde tem ferro. Vou mostrar alguns exemplos para vocês entenderem. Aqui, a gente tem uma sequência em outphase, a gente tem uma sequência em fase, tempo de eco de 4,6, normalmente é entre 4,4, 4,6, depende da máquina, e um tempo fora de fase, 2,3. O que aconteceu com o fígado? O fígado aqui tem essa intensidade de sinal na sequência em fase e foi para essa intensidade de sinal, caiu a intensidade de sinal, ou seja, houve queda do sinal decoente da gordura. Esse fígado tem a pós-hepática, porque na sequência fora de fase os vetores se anula, como o paciente tem mais gordura do que o normal, o vetor da gordura acaba anulando. Se a gente for pensar nesses vetores aqui, se o vetor da gordura for bem pequenininho, ele não vai ter capacidade de reduzir muito o sinal. Já se o vetor for maior, tem esteatose. Outro artefato que a gente vê na sequência fora de fase que a gente consegue identificar é esse artefato que a gente chama de tinta nanquim, contornando o limite entre uma estrutura que tem gordura e uma estrutura que não tem gordura. Esse é o efeito de suscetibilidade, que a gente chama de efeito de chemical shifting também na periferia, que serve para a gente identificar as estruturas. E aqui a gente tem um caso oposto. A gente tem em fase, se por acaso não tiver a legenda aqui, é só você olhar o tempo de eco. Uma sequência tem tempo de eco de 4.6 e a outra é metade, 2.3. Então, a menor é fora de fase e a maior é em fase. O que aconteceu aqui? O fígado estava brilhante no fora de fase e ficou mais escuro no em fase, ou seja, houve queda do sinal do fora de fase para o em fase. Esse paciente, então, do contrário daquele, tem sobrecarga de ferro, porque o ferro é um agente, como dizem, agentes ferromagnéticos, eles encurtam o sinal. Quanto maior o tempo de eco, mais ele pega sinal e perde sinal mais rápido. Então, quando ele perde sinal muito rápido, ele fica mais preto. E a gente vê que até o baço teve queda do sinal, do fora de fase para o em fase. Esse paciente tem hemociderose. E aqui, um outro sinalzinho, que também a gente usa na sequência em fase, fora de fase, que é o sinal do ar. Eu falei que é o sinal da suscetibilidade magnética que também ocorre pela presença de ar. Aqui a gente tem ar dentro do sistema portal, desculpa, do sistema biliar, uma aerobilia. Esse paciente tem derivação biogestiva e a gente vê que do em fase para o em fase, desculpa, do fora de fase para o em fase, aconteceu o quê? Ficou mais evidente essa ausência de sinal. Porque o ar, assim como o ferro, eles aumentam, eles ficam mais escuros à medida que aumenta o tempo de eco. Então, quando a gente percebe que uma estrutura ficou maior, do fora de fase para o em fase, a gente chama de efeito blooming, o efeito de florescer. Significa que tem material ferromagnético ou então ar. Esse efeito blooming é muito utilizado na sequência de neuro, na avaliação de sangramentos. Principalmente de anomalia e desenvolvimento venoso. E agora, uma das sequências que talvez foi a que mais revolucionou a parte de abdômen, principalmente na parte de oncologia, que é a difusão. A difusão era antes restrita só para neuro. Eu lembro da minha época da residência que a difusão era feita assim, não era todo o protocolo que tinha a difusão. Eram máquinas que demoravam a ser feitas, então a gente tinha que escolher qual exame que a gente ia colocar a difusão. Ah, esse exame aqui não precisa colocar a difusão não, esse precisa. E agora, praticamente todo o protocolo de abdômen e pélvica tem que ter a sequência de difusão. E o que é a sequência de difusão? Ela se baseia no movimento brauniano. O que é o movimento brauniano? É a movimentação constante e randômica das moléculas de água que estão dentro de um compartimento ou de uma substância dentro da água. Como é que funciona a difusão? Ela usa diferentes ingredientes de campo magnético, ou seja, B0, B50, B1000, para energizar os prótons. E aí, quando você energiza os prótons, você vai conseguir medir a taxa de difusão nas moléculas, porque aquela molécula de água que ficou paradinha, que ela não consegue se mexer, ela foi energizada pelo B0, foi energizada pelo B500 e foi energizada pelo B1000. Ou seja, em todas as Bs, ela ficou brilhante, ela ficou com energia da magnezação longitudinal. Ela conseguiu ficar energizada em todos os Bs. Enquanto uma molécula que está se mexendo, no B do B0, ela energizou. Quando chegou no B50, essa mesma molécula já estava em outro lugar. Então, ela não ficou no mesmo lugar onde a bobina ia captar o sinal dela. No próximo B, essa molécula já estava em outro lugar. Ela não pôde ser energizada de maneira adequada, então ela não brilhou. É assim que funciona a difusão. E a gente pode estimar a difusão em duas formas. A forma qualitativa, ou seja, vendo a diferença de sinal, seja se a lesão ficou brilhante, permaneceu brilhante à medida que vai aumentar nos Bs, ou de forma quantitativa através do ADC, que o ADC vai nos dar uma medida coeficiente de difusão aparente, uma medida matemática. Nesse exemplo aqui, a gente tem um B0 e um B800. O B0 é como se fosse um T277. Então vocês estão olhando aqui a medula brilhante, T2. A gente tem pequenas estruturas brilhantes. Quando a gente passa para o B800, todas elas estão apagadas, tudo eram pequenos ciscos. E a difusão talvez seja uma das sequências que a gente tem que tirar mais informação e cada vez mais está tendo mais pesquisas e tentar usar ela de forma quantitativa através do ADC para ver se houve ou não resposta ao tratamento. Porque muitas vezes a gente tem um paciente que fez uma imunoterapia, um paciente que fez um tumor, um tratamento, um tumor de fígado, por exemplo, fez imunoterapia e a imunoterapia destruiu todo o tumor. Só que o tumor continua do mesmo tamanho. Se você utilizar apenas o resiste, você vai dar que está uma doença estável. enquanto na difusão, você vai ver que a lesão antes tinha um ADC muito baixo, ou seja, ela tinha uma acentuada restrição à difusão e de repente ela aumentou a ADC, ou seja, ela perdeu a restrição à difusão, ela ficou menos celularizada. Então, essa diferença no ADC está começando a ser mensurada para a gente ver se houve resposta ou não. Então, é importante esses estudos em relação ao ADC. Outro exemplo importante, só para mostrar que a gente tem uma paciente que tem uma lesão reto-peritonial, um conglomerado reto-peritonial, o B0 e o B800, uma massa reto-peritonial com um sinal intermediário em B0 e quando a gente faz a B800 com bastante restrição à difusão e a gente tem restrição à difusão inclusive na medular do renal, no seio renal. Esse paciente inclusive tem restrição na medula óssea também. Esse paciente é um paciente que tem linfoma difuso com infiltração renal, um grande conglomerado linfonodal. Vou dar um exemplo bem didático aqui de como funciona a restrição à difusão de maneira histológica. A gente chama que a difusão é uma ressonância funcional, ela está mostrando o tecido, a gente está vendo a lâmina do tecido, da patologia ali. E é assim, a gente tem do lado esquerdo um conjunto de hepatócitos, alguns deles até com uma molécula de gordura, a gente vê essas bolinhas azuis, bolinhas violetas, desculpe, são os núcleos. Então a gente tem a célula, dentro da célula tem o citoplasma da célula e fora da célula tem outras estruturas, então a água vai conseguir se movimentar através dessas moléculas, através das células, dentro da célula consegue se movimentar porque o citoplasma é grande. Diferentemente do linfoma, isso é uma lana de um linfoma difuso, o que a gente vê? Só a bolinha preta, só a bolinha violeta, só o núcleo, 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 só o nucleolo. A gente não tem espaço para a água se mexer aqui, ela está completamente congestionada, parada aqui. Esse exemplo é bem didático para mostrar o que acontece na difusão. Da mesma forma que acontece com patologias tumorais, acontece com patologias não tumorais. A gente tem um caso aqui de um paciente com abscesso perianal. A gente tem o B0 no canto superior esquerdo e o B1000 no canto superior direito. Houve uma importante restrição de difusão, ou seja, o líquido que está ali dentro não está conseguindo se mexer, ele está estático. Houve restrição à difusão das moléculas de água. O T2-FET mostra que tem bastante edema e o pós-contraste mostra um realce apenas da cápsula. Ou seja, aqui um abscesso bem bonito. E por que o abscesso também restringe a difusão? por conta disso. Uma lâmina de um abscesso miocárdico. Um exemplo. A gente tem inúmeros neutrófilos dentro do abscesso. Todas aquelas bolinhas violetas, está vendo? As bactérias aqui dentro. Isso aqui é a cápsula. Como se fosse a formação da cápsula e aqui as fibras miocárdicas. Está vendo que no tecido saudável tem espaço para a molécula de água se mexer. Enquanto aqui não tem espaço. Tem só pus. E o pus a gente lembra espesso. É um conteúdo espesso com muita célula neutrófila. Então por isso que existe a restrição de fusão no abscesso também. Outra sequência que a gente usa bastante é o T2-FET pré e pós-contraste. Principalmente na dão superior a gente precisa de sequências dinâmicas para avaliar a cinética do meio de contraste dentro de um tecido. Por exemplo, um nódulo hepático. E por que a gente usa a saturação de gordura? Porque o gadolínio é uma substância que encurta o tempo T1 e encurta o tempo T2. Quando a gente fala de encurtamento do tempo T1 a gente está falando de uma substância ou um tecido encurtamento do tempo T1 ele volta muito rápido para o seu estado natural. Então essa volta rápida tem um tempo T1 curto que se traduz na imagem como hipersinal T1. Então o gadolínio ele vai encurtar o tempo T1 encurtamento do tempo T1 é igual a hipersinal T1 e ele também encurta o tempo T2. Em encurtamento do tempo T2 a gente tem hipersinal T2 porque o tempo T2 é o tempo de relaxação. quanto mais longo o T2 mais tempo demora a perder sinal. Então mais tempo fica brilhante. Quando o gadolino ele é capaz de encurtar o tempo T1 e T2 então no T1 ele fica brilhante e no tempo T2 ele fica escuro. Como no T2 a gente tem outras estruturas escuras não valeria a pena você fazer uma sequência de pós-contraste ponderada em T2 a não ser que você fizesse a perfusão. ponderada em T2 que é você utilizar outro tipo de mecanismo para avaliar a perfusão do contraste. De maneira geral a gente utiliza o T1 FET7 saturando a gordura fica tudo hipossinal e o hipersinal é só do gadolino ou da doença adjacente. E quais são os meios de contraste que a gente utiliza na ressonância de abdômen? A gente tem dois meios de contraste a gente tem o gadolino hepato-específico e o gadolino extracelular. O extracelular como é que funciona? Ele sai do compartimento intervascular ou seja, ele sai do vaso vai para o compartimento extravascular e extracelular ou seja, ele vai ali entre as células mas ele não entra na célula. Ele é absorvido apenas pelas células renais para ser excretada na origem. E as aquisições dinâmicas estão feitas em tempos semelhantes à tomografia que a gente já lembra. A fase arterial com 30 segundos a fase portal com 45 a 60 segundos e a fase de equilíbrio com 1 minuto e meio 2 minutos. E também temos o gadolino hepato-específico que aqui no Brasil é o ácido gado-ocético o primoviste que além de preencher o compartimento extravascular ele também é absorvido pelo hepatócito através de um transportador específico que é o ATP1 mais ou menos 20 minutos depois da injeção endovenosa. Então a gente precisa de ter sequências após 20 minutos para a gente conseguir ver esse encurtamento do tempo T1. E ele é excretado tanto pelo sistema biliar quanto pelo ZINZ. Então ele funciona as principais indicações dele diferenciação entre HNS e adenoma caracterização do CHC e de pequenas metástases hipovasculares metástases hepáticas porque às vezes na gadolino convencional a gente não consegue ver porque elas são pouco vascularizadas não dão um hipersinal significativo e outra avaliação que ainda é pouco utilizada mas que já está crescendo é a avaliação pós-operatória de via biliar principalmente quando tem suspeita de fístula porque o contraste ele é excretado através da bile então ele vai escorrer na bile se tiver uma fístula ele vai escorrer para fora do sistema biliar. Então como que a gente pode montar um protocolo pensando no tipo de contraste a gente tem para fazer um protocolo de ressonância de abdômen com colângio por exemplo a gente vai fazer coronal T2 axial T2 difusão axial em hot phase colângio ressonância injeta o gadolino e faz a sequência dinâmica em torno de 20 minutos a gente termina o exame e com o primovist a gente vai fazer o que? a gente vai fazer as mesmas sequências aí injeta o gadolino o primovist faz a dinâmica só que a gente tem que lembrar que precisa de 20 minutos até chegar na fase hepatobiliar então o paciente vai ficar 20 minutos aqui esperando sentado na máquina gastando o tempo da ressonância e aí a gente vai adquirir a sequência a hepatobiliar com 20 minutos após vai virar um exame de 40 minutos não tem serviço que aguente ficar um paciente 20 minutos na máquina sem estar fazendo sequência e aí entra a sequência otimizada a gente tem que mudar as pecinhas de lugar para conseguir fazer tudo no mesmo tempo como é que a gente faz? faz o coronal T2 o axial T2 colângio aí injeta o gadolino faz a fase dinâmica aí faz o axial T2 faz a difusão e faz a fase hepatobiliar deu os mesmos 20 e 25 minutos aumentou 5 minutos de exame é assim que a gente utiliza o Primovisi na prática clínica e aqui um exemplo de uma paciente que tinha 35 anos tinha um nódulo identificado na tomografia um nódulo indeterminado resolveu fazer o exame com o Primovisi a gente tem uma lesão com um sinal um isocinal fígado na sequência ponderada em T2 a gente vê aqui a medula a medulinha aqui tem um isocinal T1 e do em fase para o fora de fase a lesão perdeu o sinal ou seja ela tem gordura hemiproscópica uma lesão com gordura feita a fase arterial um realce homogêneo bem intenso na fase portal a lesão ficou praticamente com o mesmo sinal do fígado e na fase hepatobiliar a lesão ficou com mais brilho do que o fígado ou seja uma lesão que captou contraste normalmente que capta contraste são lesões que tem hepatócitos sadios hepatócitos viáveis que tem membrana tem receptor de membrana ATP1 isso então é um HNF um HNF com gordura não é muito comum mas é um HNF e além disso a gente consegue até identificar outra lesão outro HNF pequeno HNF que também tem o mesmo sinal típico na fase hepatobiliar de hipersinal T1 então vamos montar protocolos de ressonância agora né como é que a gente monta o protocolo a gente pode fazer inúmeros protocolos de abdômen superior por exemplo rotina a gente pode usar um protocolo de rotina para todo o novo hepático paciente com câncer do abdominal um protocolo de colângio um protocolo com contraste hepatos específico um protocolo com quantificação de ferro avaliação adrenal pura ressonância e por aí vai e um protocolo de pelve dor abdominal endometriose tumor de reto multiparamétrica de próstata tumor de útero né vamos pegar um exemplo vamos fazer um exemplo prático aqui despeito de nodo hepático o que a gente vai fazer se alguém quiser vamos começar então vamos começar com coronal coronal T2 um axial T2 um axial T1 em out phase o que mais está faltando difusão o que mais um stir ou um spare o que mais um pré contraste T1 pré fat set né o que mais dinâmico dinâmico e um tardio né fazer um coronal tardio coronal tardio pronto montamos o nosso nosso protocolo opa montamos nosso 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 protocolo endometriose pensa endometriose endometriose é uma doença que precisa de muito detalhamento anatômico né a gente precisa ver pequenos focos de endometriose na nos recessos pélvicos né no periovariano a gente precisa de sequência de alta resolução vamos fazer então uma sequência que muitas máquinas agora estão mais novas estão conseguindo fazer muito bem que é um coronal volumétrico coronal t2 volumétrico então uma sequência chama cube outra sequência chama vista dependendo da máquina podemos fazer um axial t2 volumétrico também vai demandar tempo mas um coronal t2 já está bom e um sagital t2 sagital faltou aqui o t2 o ideal deixa eu só continuar colocar na ordem a gente começar com sagital t2 através dele a gente conseguir fazer o planejamento da ressonância certinho no paciente então a gente vai fazer um coronal t2 volumétrico e um axial t2 vamos fazer uma difusão uma sequência chave a gente tem um paciente que está fazendo uma ressonância para endometriose e descobriu um tumor a gente vê que tem um tumor de colo de útero um T1 FET-SET para a gente pegar o hipersinal do sangue do sangue subagudo o que mais? um SPER para a gente ver edema e o pós-contraste pós-contraste é opcional por quê? porque depende de serviço para serviço alguns trabalhos mostram que não existe muito aumento da curácia com o uso de contraste para detecção de ressonância enquanto outros grupos já utilizam aqui no nosso serviço a gente utilizava até o ano passado contraste mas eu fui vendo com o tempo que não era ele que dava o diagnóstico endometriose então eu acabei abolindo o uso do contraste no venoso a não ser que apareça algum achado anômalo se por acaso depois do exame precisar a gente reconvoca mas não tivemos nenhuma reconvocação para injetar contraste em ressonância de pélvica com endometriose vamos fazer outro abdômen e pélvica agora a gente vai fazer abdômen total então a gente vai ficar com 10 sequências no abdômen mais 6 sequências 8 sequências na pélvica 18 sequências é muito tempo com o paciente podemos fazer sequências mais específicas o que a gente procura em endometriose pélvica a gente procura lesões com embaixo sinal T2 e focos de hipersinal T1 no abdômen a gente vê no abdômen superior a gente procura principalmente focos mas são focos menores difícil de ser caracterizado se a gente precisa que eles estejam acompanhados de um pouco de hipersinal T1 FET7 então a gente pode usar um coronal T1 FET7 para a gente ver bem a cúpula diafragmática que são os locais onde tem mais foco em endometriose um coronal T1 um sagital T1 FET7 deixa eu colocar o FET7 aqui colocar assim cor T1 FET7 T1 FET7 um sagital T1 FET7 um axial axial SPER e sinobidão superior e um axial T2 pós-contraste com a abdômen superior não é necessário a gente está fazendo rasteamento de endometriose só se tiver alguma lesão a gente vai injetar na hora e na pelve a gente vai fazer as mesmas sequências da pelve endometriose 6, 7 sequências então a gente vai fazer 10, 11, 12 sequências no máximo não precisa mais que isso e outro exemplo multiparamétrica de próstata a gente precisa de sequências com altíssima resolução com fove bem restrito a próstata para a gente conseguir ver as lesões suspeitas então a gente vai fazer um sagital T2 de alta resolução colocar HR a partir do sagital T2 a gente faz o planejamento com axial T2 de alta resolução high resolution e um coronal que não precisa ser alta resolução o consenso novo fala que você pode usar só duas sequências T2 de alta resolução vamos fazer um coronal volumétrico a gente está com uma máquina boa pensando em estar trabalhando em uma máquina boa T2 vamos fazer a difusão a difusão aqui é a sequência principal da zona periférica com B pelo menos 1200 a 1500 e o pós-contraste T1 pré e o T1 feto 7 perfusão o que é a perfusão? a gente vai fazer várias sequências T1 com um tempo de intervalo muito curto entre elas 6 10 segundos no máximo de intervalo entre uma aquisição e outra então a gente vai ter por exemplo 10 fases uma sequência de 5 minutos 5 a 6 minutos vai ter 10 fases de contraste vou colocar aqui perfusão T1 T7 perfusão T1 e um pós-contraste de toda a pelve varrendo toda a pelve para a gente ver desde a de L5 até a cifre de público a gente vê em forma de mengalia alteração da medula óssea é assim a gente monta um protocolo a gente tem que fazer a gente tem que fazer montar sequências que dão a maior informação possível e que seja rápida o suficiente para o paciente aguentar ficar na mesa e o checklist o faixa preta na ressonância de medicina interna o que ele tem que saber? tem que ter um conhecimento básico de física da ressonância a gente mostrou que algumas sequências a gente tendo o entendimento da física dela a gente consegue extrair esse conhecimento para a imagem saber por que o sinal está mudando a gente tem que saber a gente tem que identificar as melhores sequências para determinada patologia a gente pode utilizar suprimir uma sequência e usar outra por acaso por exemplo um paciente vai fazer um exame sedado a gente tem que fazer um exame em menos tempo a gente tem que saber quais as melhores sequências a gente vai utilizar saber orientar o biomédico em casos específicos e extrair o máximo de informação da imagem eu digo que a ressonância ela mostra isso para a patologia da doença e a gente viu que a difusão é capaz de fazer isso vamos mostrar uns casinhos Adriano você não manda vamos mostrar uns casinhos a tempo 10 minutinhos vou mostrar uns casinhos só para mostrar como é que funciona isso na prática diária a gente tem uma ressonância de pélvica a gente começa com você está vendo Adriano a gente sempre faz sequências survey para fazer o planejamento da sequência fazer o planejamento feito o planejamento vamos começar com as sequências principais um exame de pélvica e endometriose precisa de ter um que um sagital T2 Henrique desculpa você está na tela da apresentação peraí que eu vou mudar estou vendo que estava novo compartilhamento agora vai agora sim foi né foi ressonância de pélvica para endometriose então como a gente mostrou a gente precisa de ter um sagital T2 de preferência o paciente fez preparo com preparo intestinal foi injetado geovaginal e soro retal axial T2 para quem tem pouca prática de ressonância olha a bexiga na pélvica para ver o que é ter um T2 sagital e axial T2 você vê que são sequências com tempo de eco elevado 110 com espessura de corte 3 milímetros são sequências de alta resolução o coronal T2 fez as três sequências principais da pélvica no T2 vamos partir para o axial T2 axial T2 fet na pélvica a gente consegue fazer T2 fet porque não tem muito movimento respiratório a gente utiliza faixa pélvica também para reduzir difusão difusão eu falo que tem que ter toda sequência de pélvica e abdômen independente da patologia a gente tem aqui 5 Bs B0 B50 B200 B800 e B1000 aqui uma máquina de três T2 a gente consegue fazer até o B1000 com tranquilidade sem ter artefato e uma sequência pré-contraste como eu falei a gente está fazendo exames sem contraste endovenoso esse porcento é um exame normal que eu trouxe para mostrar a aquisição das imagens como a gente utiliza os protocolos na pélvica esse outro caso aqui que está anonimizado é uma ressonância de abdômen esse caso é um caso interessante esse anonimizado de abdômen e pélvica para endometriose então nós temos uma coronal T2 coronal T1 coronal T1 se utiliza exatamente para procurar focos de endometriose focos de hipersinal T1 na cúpula de afragmática no espaço nas goteiras paretocólicas ao redor dos rins e um sagital drive que serve que é muito bom para a gente ver exatamente essa curvatura que em alguns casos pode dar esse artefato a gente consegue ver bem a cúpula de afragmática e muitas vezes detectar focos pequenos nessa topografia fizemos também um axial T1 drive e em outphase e em e a difusão e aí a gente parte para a pélvica sagital T2 que a gente vai fazer um sagital 4 milímetros de espessura com alta resolução a gente consegue já identificar focos de endometriose aqui junto da reflexão peritoneal no fundo do saco posterior se estendendo para o ligamento até o saco dos dois lados coronal vista que é uma sequência volumétrica 2 milímetros de espessura ela é muito boa porque a gente consegue fazer reconstruções em qualquer plano utilizando o coronal T2 volumétrico que serve muito bem para a gente ver tubulterina principalmente na na pélvica feminina um axial T2 e o pré além disso nós temos difusão na pélvica também e um T1 FET7 para a gente tentar identificar algum foquinho de endometriose já com sangramento mais recente esse outro caso para mostrar deixa eu só voltar para o caso anterior que é interessante uma situação aqui eu falei anteriormente que a gente precisa conhecer um pouco o sinal dos tecidos normais e a gente tem músculo baixo sinal T1 e T2 gordura e hiper sinal T1 e T2 fígado costuma ter um sinal intermediário ele é um pouco mais brilhante que o músculo e um pouco mais escuro que o baço a gente tem que utilizar muito o pulmão também como referência a gente tem o órgão junto do pulmão e a gente vê que ele é mais brilhante que o pulmão isso é um órgão normal e ele é um pouco mais brilhante que o músculo mas é muito pouco às vezes isso é sinal ao músculo e um pouco mais escuro que o baço de maneira normal além disso outro órgão que a gente tem que ter bastante atenção no sinal é o pâncreas o pâncreas é um órgão que ele é um órgão secretor e como um órgão secretor ele tem muita proteína a proteína é uma estrutura que costuma dar hipersinal então tecidos que tem alto conteúdo proteico eles tem hipersinal então o pâncreas ele tem o hipersinal T1 se a gente pegar o pré-T1 feto 7 ele tem hipersinal T1 isso é uma característica fisiológica do pâncreas bastante hipersinal isso é o sinal normal do pâncreas qualquer se a gente identificar um pâncreas que não tem hipersinal é um pâncreas doente hipersinal T1 e um sinal bem baixo em T2 porque é um órgão que tem bastante secreção de proteína assim como o fígado o fígado também tem um discreto hipersinal T1 então são órgãos que tem bastante hipersinal T1 e hipersinal T2 e aí a gente tem um outro paciente aqui o caso 3 que é diferente um pouco lembra que eu falei do fígado e do pulmão olha esse pulmão e o fígado às vezes a gente até perde onde está o pulmão e onde está o fígado esse fígado está com um sinal igual ao do músculo ele está mais escuro que o baixo mas ele está o mesmo sinal do músculo e quase chegando no sinal do pulmão ou seja esse órgão tem um baixo sinal T2 no fígado está com um sinal um pouco reduzido em T2 por que que deve ser isso vamos pegar o in out phase que a gente tem a resposta a gente tem um fígado que da sequência in phase para out phase ou seja da sequência em fase para fora de fase ele aumentou o sinal ou seja ele perdeu o sinal do fora de fase para em fase aumentou o tempo de eco o sinal dele reduziu ou seja o que que encurta tempo de eco ferro então o paciente tem sobrecarga de ferro e é isso que dá o baixo sinal T2 a gente pegar o spear cadê o fígado sumiu o fígado porque ele tem um sinal tão baixo que ele está parecendo o sinal do músculo quando a gente tira o sinal da gordura a gente perde o contraste que a gente tinha do fígado e como ele é um órgão que está com um sinal muito reduzido por causa da sobrecarga de ferro ficou até difícil identificar o fígado aqui no T2 7 então esse conjunto de diferença de sinal a gente percebe a gente tem que utilizar isso para dar o diagnóstico sabendo porque que o tecido perdeu o sinal naquela determinada sequência a gente consegue saber o motivo da doença você viu que ele perdeu o sinal no T2 e encurtou o tempo de eco do out phase para o in phase ou seja ele tem alguma coisa dentro dele que está encurtando o tempo T1 e T2 e o que a gente tem que encurte o tempo T1 e T2 substâncias ferromagnéticas no caso a sobrecarga de ferro hepático e aí a gente pode pegar o exame o contrário disso não a esteatose mas o contrário disso nessa outra paciente a paciente fez não é essa não peguei não peguei vou baixar aqui peraí era para ter baixado mas não baixou vou pegar aqui rapidinho que é para mostrar um edema está aqui um edema hepático o que a gente procura o que a gente acha no edema hepático lembra do coronal T2 daqueles pacientes agora a gente tem um coronal T2 e você vê todos os pacientes jovens a gente tem um fígado além de ele estar aumentado de volume ele está um pouco e está um pouco mais brilhante por aqui até que não dá muito a impressão a gente poderia até passar batido nele e falar que está um sinal normal mas a gente olha para o SPIR e olha que a gente tem um fígado brilhante o fígado está do sinal do baço no SPIR no T2 FET normalmente isso não acontece está com hipersinal o que normalmente dá hipersinal quando a gente tem sequências com T2 FET normalmente é edema edema e inflamação a gente lembrar do músculo e a gente vai do in phase para o out phase a gente não tem queda de sinal vou colocar aqui na ordem que o pessoal costuma ver em fase para o fora de fase a gente não não teve queda do sinal ou seja o paciente não tem seatose essa paciente ela tem uma hepatopatia aguda tem uma hepatite aguda provavelmente viral a gente faz a difusão não tem restrição à difusão e além disso outro sinal clássico de edema de processo inflamatório hepático além desse hipersinal o fígado está congesto o fígado está um pouco globoso é esse hipersinal periportal que é o edema periportal e o edema perivesicular outro achado bem típico de hepatopatia aguda seja viral medicamentosa até um pouquinho de líquido peripático último caso que eu queria mostrar é a importância da os dois últimos na verdade um pós-contraste para a gente mostrar o Primovist como é que a gente como é que a gente faz aqui nós fazemos primeiro uma sequência em outphase a gente tem esse paciente era uma investigação de nódulo hepático nódulos hepáticos né em outphase opa foi os dois outfases não dá né em outphase lesões de baixo sinal T1 com hipossinal no T1 feto 7 sem nenhum sangramento e aí lembra que eu falei que a gente muda a ordem né para economizar tempo vamos para a fase pós-contraste dinâmica fase arterial e portal a gente tem uma lesão com um real ciclobuliforme periférico descontínuo tem outro aqui tem outro aqui na fase portal ela já está enchendo é um enchimento de fora para dentro enchimento centrípeto na fase de equilíbrio algumas já estão completamente cheias outras estão enchendo mais um pouco as maiores ou seja por aqui a gente já fez o diagnóstico de hemangioma né depois a gente vai fazer os coronais T2 coronal T2 tempo de eco de 90 um axial T2 um axial um axial espir uma lesão típica de hipersinal T2 bem delimitada aqui deixei para o final porque a gente utiliza dois T2 né esse ficou deixa eu pegar o outro que ficou melhor não ficou mexido a gente utiliza dois T2 um T2 com tempo de eco de 80 e um T2 com tempo de eco de 60 por quê? eu falei quanto maior tempo de eco mais tempo demora para o líquido perder sinal então quanto maior tempo de eco mais hipersinal T2 tem o líquido então a gente tem duas estruturas que tem hipersinal T2 ela pode ser líquido ou ela pode ser uma lesão sólida né com hipersinal T2 como é que a gente diferencia isso sem usar o contraste a gente pode usar a diferença do tempo de eco né se a gente faz se a gente aumenta o tempo de eco e a lesão continua com o mesmo sinal ela não tem tanto líquido para acumular sinal com o aumento do tempo de eco né esse nódulo manteve o sinal dele tanto no tempo de eco de 80 quanto no tempo de eco de 160 enquanto isso deixa eu colocar na mesma plana o líquido da vesícula ficou mais brilhante no tempo de eco de 160 ou seja quanto maior o tempo de eco mais sinal tem na lesão ou seja mais líquido tem na lesão né então a gente consegue diferenciar uma lesão principalmente a diferenciação entre cisto e hemangioma sem usar contraste usando só esses diferentes tempos de eco né e depois que fez o T2 a difusão a gente partiu para o pós-contraste tardio a fase hepatuliar um coronal e um axial normalmente com 25 a 30 minutos e no a lesão a gente já tinha identificado com o hemangioma né sem precisar do primoviste mas o hemangioma não tem hepatócito né o hemangioma não tem nenhuma célula hepatocítica né então ele vai ficar preto na fase hepatobiliar o último caso que a gente encerra à noite é só para mostrar a importância da insonância de próstata com alta resolução né de preferência em máquinas de 3 tesas o Pihades novo ele ele aconselha o uso de 3 tesas mas ele não ele fala que em máquinas de 1,5 também pode ser utilizado né ou a sequência multiparamétrica com cortes finos de 3 milímetros fove bem pequeno fove centrado na próstata a gente vê bem uma lesão de baixo sinal T2 na zona periférica só que o que a gente a sequência que a gente usa para classificar a lesão na zona periférica é a difusão né a difusão é a sequência dominante aqui está a lesão a sequência dominante é a difusão então a gente tem um B0 B100 B500 B1500 B1000 B1500 a lesão está aqui a lesão aqui no B0 B50 B500 ó o líquido que se movimenta perdeu todo sinal o líquido livre enquanto o líquido que não se movimenta que está preso dentro das células neoplásicas continua brilhante B500 mais é brilhante ainda tudo está preto menos o a lesão e o ADC que é o confirmatório da restrição de fusão um acentuado baixa no ADC e aí confirma o diagnóstico de neoplasia de próstata na zona periférica bom era isso que eu queria falar com vocês fazer uma introdução à ressonância magnética de medicina interna um compilado de como que a gente faz as sequências de como que a gente interpreta as sequências e que a gente pode utilizar a física e o conhecimento que a gente tem de física básica e da sequência para tentar fazer o diagnóstico mais preciso possível passo para você a bola Adriano Henrique parabéns maravilha hein eu acho que seis meses de R3 em uma hora basicamente isso demorava seis meses de R3 para pegar essa quantidade de dicas esse compilado excelente pessoal turma então amanhã a gente continua né professor amanhã a gente vai falar de ressonância de corpo inteiro um método que está crescendo bastante aqui no Brasil né antigamente muito pouco usado mas está crescendo muito a demanda então acho que vale a pena saber um pouco de ressonância de corpo inteiro e eu espero todo mundo aí ok maravilha agradecer o pessoal que acompanhou né o Média 90 colegas aí depois do expediente acompanhando legal na terça-feira tem perguntas tem perguntas tem alguém se alguém tiver alguma ah aqui tem algumas perguntas é você tem no chat se quiser responder fica à vontade vou responder aqui o épato específico faria no nó se o radiologista estivesse na sala então o médico pediu com o Primovist né ele solicitou com o Primovist então pode até ser de não fazer mas às vezes o que acontece a gente tem muitos casos a gente não pode contrariar muito o médico né e às vezes já aconteceu de não fazer e o que acontece esse contraste muitas vezes o convênio não paga né o paciente paga a parte porque em alguns convênios ele não cobre o custo contraste que ele é é um custo muito alto né então o paciente já paga esse exame esse contraste antes de fazer né muitas vezes muitas vezes não o paciente às vezes vai receber o dinheiro de volta e acha que que não foi feito foi trapaceado né então é meio é meio a gente sempre faz tá a gente sempre faz porque tá no pedido lá né então como alguns convênios cobrem a gente acaba fazendo porque tá no pedido tá cobrado né na pelpa endometriosa faz gel e soro de rotina em todos ou serve fazer sem olha o ideal tem três fatores principais que aumentam a sua curácia na ressonância de pélvice primeiro o paciente tem que estar na época certa de fazer o exame que é entre o quinto e nono quinto décimo dia do ciclo menstrual né segundo preparo intestinal bem feito né e o ideal não é isso é uma coisa que a gente bateu a cabeça e quer descobrir não o ideal é não dar laxativo pra ela tá não é dar medicamentos de oral laxativos porque eles estimulam o peristaltismo esses comprimidos de bisacordio essas coisas eles estimulam o peristaltismo eles aumentam a velocidade de trânsito intestinal então o paciente fica com muito artefato mesmo você fazendo biscopano então o preparo intestinal é só jejum refeição leve no dia anterior jejum de quatro horas e um flit enema antes de entrar na sala antes de entrar na sala antes de sair de casa se o paciente morar na mesma cidade antes de sair de casa pra eliminar o conteúdo retal não precisa de fazer laxativo via oral e o gel e soro vaginal a gente acha importante o soro o gel vaginal eu acho que é principal pra ver vagina o soro retal tem que ter um pouco de alguns estudos falam que não tem muito não aumenta muita detecção outros estudos falam que aumenta a gente usa de rotina o gel e soro já na rotina a gente não utiliza gel e soro em pacientes idosos ou que a gente vê no pedido que é tumor de ovário alguma coisa assim não relacionado a patologias uterinas o que é essa faixa pélvica faixa pélvica é uma faixa de causa quando a paciente vai fazer cirurgia de lipo redução do estômago cirurgia plástica lipo aspiração abdomoplastia tem que ficar com aquela faixa essa faixa serve pra diminuir o movimento respiratório no abdômen você usa mais na pélvica no abdômen superior não dá pra você usar porque você tem um movimento tórax mas na pélvica você utiliza a faixa pélvica alguma outra pergunta aqui deixa eu ver aqui o Rafael Vasconcelos tá dizendo que você salvou o primeiro dia de fellow é isso aí eu aprendi essas sequências eu lembro do R1 eu o colega vai até junto o João Paulo vai dar aula junto também a gente na R1 a reunião das sete e meia era reunião pra todo mundo e o R3 discutiu um caso ele mostrava um caso lá quatro sequências assim a gente ficava olhando a gente meio que aprendia e aprendendo pro osmose porque ressonância principalmente pra quem começando é meio um bicho de sete cabeças por isso que conhecer um pouquinho de física básica de saber como que cada sequência aparece já dá uma ajuda muito boa pra gente aqui como evitar artefatos o Nalfa tá perguntando como evitar artefatos ressonância tanto na aquisição quanto na interpretação de margem o artefato de volume parcial ele depende da espessura de corte e do plano de aquisição esse é um artefato que a gente não consegue reduzir tirar ele completamente você pode às vezes reduzir na espessura você consegue reduzir um pouco de volume parcial mas ele ocorre mesmo na tomografia na interpretação de margem por isso a gente utiliza três planos a gente utiliza pelo menos dois o abdômen porque em uma lesão que você tá vendo anonaxial você tem que confirmar ela no coronal ou no sagital pra você ter a ideia de que não é um artefato de volume parcial mais alguém pergunta pergunta eu acho que não até amanhã então professor até amanhã então pessoal valeu pessoal obrigado obrigado a todos até amanhã tamo junto todo mundo só contar comigo um abraço um abraço valeu tchau